A tensão recente entre Israel e Irã colocou o mundo em estado de alerta. Também deixou em evidência a complexa rede de alianças e rivalidades que unem e dividem o Oriente Médio atualmente. Os dois países são potências regionais, que contam com aliados importantes, assim como adversários de peso. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico alguns pontos desse xadrez geopolítico. O Irã, comando que é conhecido como o eixo da resistência no Oriente Médio. Para entender o que isso significa, precisamos voltar mais de 20 anos no tempo, quando o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ainda nos desdobramentos dos ataques de 11 de setembro, classificou o Irã, Iraque e Coreia do Norte como o eixo do mal. Era o começo da controversa guerra ao terror americano. Lembrando aqui que os Estados Unidos são também o principal aliado externo de Israel, a quem enviam bilhões de dólares anualmente em apoio militar. A reação iraniana ao eixo do mal foi uma espécie de aliança informal de grupos e países que se enxergam como uma resistência aos interesses americanos e de antigas colônias europeias no Oriente Médio. Esse eixo da resistência tem como inimigos Israel e o que eles classificam como o imperialismo dos Estados Unidos, além de, por vezes, regimes locais que mantêm relações com o governo americano. Um ponto central desse eixo está dentro do Irã. É a chamada Guarda Revolucionária, um poderoso grupo que trabalha em paralelo ao exército oficial e que tem atribuições muito importantes, com desdobramentos para todas as relações externas iranianas, como explica o jornalista Barry Sajid, da BBC Monitoring, especializado em temas iranianos. A militação regular está atrapalhada em proteger a integridade territorial do Irã, mas a IRGC está atrapalhada em proteger a revolução islâmica, diretamente leitada ao líder supremo. O Irã e sua guarda revolucionária são vistos como uma espécie de mentor ideológico, além de financiador de vários grupos e países que operam localmente conforme seus interesses. Entre eles estão o Hamas, em Gaza, o grupo Hezbollah, no Líbano, os Huts, do Iêmen, e vários outros grupos armados no Iraque, na Síria e no Bahrein. Segundo analistas, esses grupos recebem apoio logístico, econômico e ideológico do Irã. Vamos então detalhar cada um deles e depois explicar os apoios do lado israelense, além da posição de outros atores importantes na região. No caso de Gaza, o Irã é acusado de apoiar o Hamas e a Jihad Islâmica, o segundo maior grupo militante nesse território. A reivindicação palestina por um Estado próprio, aliás, é central para esse eixo da resistência, como detalha Barry Sajid, do BBC Monitoring. A causa palestina é fundamental à resistência, porque é a que tem a legislação mais ampla. Entre os povos do Oeste do Médio e, históricamente, são os principais motivos por que a República Islâmica possam acusar a legislação ao longo da divide sectaria. Todos esses grupos, dentro da resistência, estados ou não estados, têm diferentes contextos e diferentes razões para compartilhar os inimigos da República Islâmica, principalmente Israel e os Estados Unidos. Quando aconteceu o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, surgiram muitas especulações sobre uma possível participação direta do Irã no episódio. Mas Teherã nega qualquer envolvimento. E até agora não foram de fato encontradas evidências que confirmam essas especulações. Ao mesmo tempo, é sabido que o Irã ajuda a financiar e a treinar integrantes do Hamas. Embora a ligação com o Hamas tenha ganhado destaque desde o início do conflito em Israel com Gaza, a relação da jihad islâmica com o Irã é relatada como mais forte, segundo o serviço árabe da BBC. No Líbano, o laço iraniano é com o Hezbollah, grupo que se fortaleceu no contexto da invasão israelense do Líbano em 1982 e na ocupação que aconteceu em seguida. Além de um grupo armado, o Hezbollah é um partido político e uma força social no país, ao mesmo tempo em que é designado como organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e outros países da Liga Árabe. Desde a sua criação, o Hezbollah tem sido acusado de realizar uma série de ataques contra alvos judeus e israelenses. Já no Iêmen, a ligação iraniana é com os rebeldes Houthi, um grupo que, a partir dos anos 2000, protagonizou várias rebeliões contra o governo autoritário que comandava o Iêmen com apoio americano. Em 2011, durante a onda de protestos que varreu países árabes, o governo central iemenita foi forçado a renunciar. Ao longo dos anos seguintes, os Houthis conseguiram tomar à força o controle de várias áreas do Iêmen, incluindo a capital Sana'a. Aqui entra outro ponto importante no Oriente Médio, a rivalidade entre muçulmanos, chiitas e sunitas. A Arábia Saudita, um país sunita, passou a temer que seu vizinho Iêmen ficasse totalmente sob controle dos Houthis, que são da ramificação chiita, assim como o Irã. A preocupação saudita era justamente de que o Iêmen virasse um país satélite do Irã, adversário de longa data dos sauditas. Junto com uma coalizão árabe, os sauditas passaram a bombardear o Iêmen, alimentando uma sangrenta guerra civil que deixou o país em ruínas e com índices devastadores de pobreza. Mas anos de combate não foram suficientes para expulsar os Houthis, que hoje controlam um território que abarca 70% da população iemenita. Uma frágil trégua mediada pela ONU entre Houthis e sauditas está em vigor desde 2022. A guerra em Gaza deu ao grupo uma oportunidade de consolidar apoio popular interno, unindo os iemenitas em torno da causa palestina. Assim, os Houthis passaram a atacar navios mercantes no Mar Vermelho, uma rota muito importante para o comércio marítimo global. A justificativa era de que esses ataques seriam uma cruzada moral contra Israel e o Ocidente. Os Houthis teriam recebido centenas de milhões de dólares dos iranianos, algo que o Irã não confirma. Quando se trata de atores estatais, a Síria aparece como o aliado mais importante do Irã no Oriente Médio. Esse apoio tem muito a ver com a guerra civil na Síria. Recapitulando, o que começou em 2011 como protestos contra o presidente Bashar al-Assad rapidamente escalonou para uma guerra civil, opondo o governo sírio a grupos rebeldes. Do lado de Assad estão a Rússia e o Irã. Do lado dos rebeldes, o apoio veio dos Estados Unidos e outros aliados que em determinados momentos se envolveram diretamente no conflito, como Reino Unido, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Forças Kurdas. O Irã nunca admitiu formalmente papel na guerra síria, embora membros da guarda revolucionária iraniana tenham sido enviados para Damasco. Acredita-se que a guarda revolucionária distribua mísseis e outros armamentos para o Hezbollah no Líbano através do território sírio. Com isso, alvos e indivíduos iranianos na Síria entraram na mira israelense. São atribuídos a Israel centenas de ataques em território sírio contra supostos grupos armados financiados ou treinados pelo Irã, algo que Israel não confirma. O suposto objetivo de Israel seria conter a distribuição de armamentos, além de impedir que o Irã fortaleça ainda mais sua presença militar na Síria. Eu consultei o professor Yaniv Voller, da Universidade de Kent, no Reino Unido, sobre essa aliança Irã e Síria. O suposto que o Bashar al-Assad regime depende extensivamente do Irã, e ambos países têm sido unidos por um tempo. Síria é um estado muito forte no momento. Não é um grande ator em regional geopolítica. É claro que ainda ocorre as consequências da guerra civil. Então, Irã não pode realmente rely on Síria, além de usá-lo como corredor para transmitir, para transmitir armas para Hezbollah e Lebanon. No Iraque, o Irã tem se envolvido de forma mais profunda na política local desde a queda do regime de Saddam Hussein, em 2003. Acredita-se que muitos partidos políticos iraquianos tenham ligações com o regime iraniano, que financia e treina grupos paramilitares ali. E do lado de Israel? O apoio maior aos israelenses vem de fora do Oriente Médio. Com Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Dentro da região, a professora Elizabeth Monnier, da Universidade de Cambridge, prefere classificar os laços de Israel mais como uma cooperação do que como alianças. A parceria entre egípcios e israelenses se baseou nos últimos anos, principalmente, nos esforços para erradicar ameaças extremistas na Península do Sinai e no comércio de gás natural. Mas segundo os especialistas que eu ouvi, o governo egípcio parece menos disposto a apoiar seu vizinho em um eventual conflito expandido com o Irã. Isso porque enfrenta os seus próprios problemas econômicos e de instabilidade em suas fronteiras com a Etiópia e a Líbia. Já a Jordânia participou ativamente dos esforços de defesa ao lado de Israel durante o ataque iraniano recente de 13 de abril. Mas isso desagradou parte da população local, que tem protestado contra o apoio jordaniano desde o início da ofensiva de Israel em Gaza. Tem sido uma demonstração de massiva cada dia, asking o reino e a governo de agir a desistir com Israel e a desistir com Israel. E a desistir com Israel e a desistir com Israel e a desistir com Israel. E o governo de agir a desistir com Israel, como um activo com Israel militação. E isso em cada decisão é uma decisãoavez perigada. Então, Jordânia agora percebeu, o regime, ao menos, é percebo loyalty para todos os agios de Israel. É ready para defender Israel e territórios perigados. Israel também assinou mais recentemente tratados de paz com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein. Antes do conflito em Gaza, também havia a expectativa de que a Arábia Saudita estivesse prestes a estabelecer relações diplomáticas com Israel em uma aproximação patrocinada pelo governo americano. Agora, especialistas afirmam que esse movimento está paralisado. Historicamente, os sauditas são defensores da causa palestina, e nos últimos meses o reino tem condenado as ações israelenses em Gaza e os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Mas segundo uma reportagem do Wall Street Journal, que ouviu oficiais americanos, egípcios e sauditas, Riad teria ajudado Israel com informações de inteligência na defesa contra os mísseis iranianos em 13 de abril. A informação não foi confirmada oficialmente por nenhum dos dois lados. O fato é que a Arábia Saudita e a Irã mantém uma rivalidade aberta que já foi descrita como a nova Guerra Fria no Oriente Médio, e que se desdobra em vários dos movimentos e apoios que eu descrevi nesse vídeo. Mas mais recentemente, os dois têm se aproximado. Em março de 2023, representantes de ambos os países se reuniram na China para reatar seus laços. Embaixadas foram reabertas e o presidente iraniano, Ebrahim Haizi, foi a Riad em novembro, na primeira visita de um líder iraniano à Arábia Saudita em 11 anos. Os dois também trabalharam juntos em conversas diplomáticas sobre o conflito em Gaza. Mas a verdade é que a abertura diplomática ainda não se traduziu em acordos ou entendimentos significativos, já que o Oriente Médio vive em momentos turbulentos. Também entre os países do Golfo, o Catar desempenha atualmente um papel singular como mediador entre Israel e o Hamas diante do conflito em Gaza, e mantém relações próximas com o Irã. Para Yaniv Wohler, o país é um dos poucos que também teriam condições de atuar como mediador entre Israel e Irã. Outro país apontado como possível mediador é o Oman, que já fez esse papel em outros momentos de negociação entre Irã e nações ocidentais. Wohler também cita a Turquia como uma segunda alternativa. É ela o ponto final deste vídeo. Como outro estado não árabe da região, a Turquia manteve laços estreitos durante grande parte da sua relação de 74 anos com Israel. Mas mais recentemente, sob o governo de Recep Tayyip Edoğan, as relações se tornaram mais tensas. Muitas vezes em paralelo com os altos e baixos das tensões israelo-palestinas. Ainda assim, Wohler acredita que o país tem se mantido em uma posição mais neutra do que outros estados da região. A Turquia é uma grande jogadora na região, é uma alínea NATO. Como os outros atores da região, não tem interesse em ver um conflito se transformar, porque isso também vai afetar a economia da Turquia. E a economia da Turquia também está lutando. Então a Turquia tem interesse em prevenção de uma relação original. Bom, obviamente esse vídeo não esgota a complexidade das relações multilaterais no Oriente Médio e nos países ao redor. Mas espero que tenha ajudado você a entender a rede de rivalidades e alianças, que aliás é fluida e em constante transformação. Por hoje eu fico por aqui. Siga a nossa cobertura de assuntos internacionais no YouTube, redes sociais e bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.